Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Rafael Amaral, nós somos quem? A MAA Motos, sua loja online. Tema desse vídeo hoje galera, vou falar dessas coroas aqui, olha aqui, então tem uma menor e outra maior, então vou falar qual é a diferença entre uma e outra, qual é a melhor, qual é a pior, então fica até o final desse vídeo para entender tudo sobre a coroa de transmissão da sua moto. Se você já gostou desse tema, já dá um joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho porque o vídeo de hoje está muito top e show de bola galera. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Amaral, sou engenheiro mecatrônico, já trabalhei na fábrica da Shinerai, eu era engenheiro lá, fazia os relatórios, melhoria das moldes, tá bom? Então se você quiser deixar nos comentários qualquer dúvida aí, deixa alguma dúvida de vocês para a gente poder estar resolvendo, tá bom? A gente faz o que aí minha moto galera? A gente vende moto, a gente vende quadriciclo, vendia quadriciclo, né? Vende cinquentinha e vende peças de Shinerai e Uyang. Quer fazer um orçamento? Chama a gente nesse WhatsApp que a gente vai fazer um orçamento para vocês bem direitinho. Vai falar seu nome, vai falar qual a peça que você quer, se não tem a peça, é só mandar uma foto da moto para identificar o modelo e a gente faz o orçamento para vocês, tá bom? E sem mais enrolações, sem mais delongas, sem mais demoras, eu estou com duas coroas aqui para mostrar para vocês. Tá? Então a gente tem uma coroa aqui, deixa eu ver onde é que está a marcação aqui. Então a marcação, deixa eu ver se eu não consigo ver. Bem aqui onde está meu dedo, tá pessoal? Bem aqui onde está meu dedo, deixa eu ver se vai dar para mostrar. Não está dando para ver não. Bom pessoal, bem aqui está escrito assim, 38. Então o que é o 38? Quer dizer que ela tem 38 dentinhos desses ao longo da volta, tá? E também estou com outra que vocês vão ver, ó. Então essa daqui é de 38 e essa é de 36. Podem ver que ela é menor do que a outra, tá? Então, mesma coisa. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui, ó. O 36, eu vou marcar com o dedo. O 36 aqui, cadê? Não estou conseguindo um ângulo para mostrar para vocês. Mas normalmente ela vem aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, foca a câmera. A câmera não quer focar. Ó pessoal, 36 dentes. Deu para ver agora, 36 dentes. Tá bom? Então, Rafael, qual a situação da minha moto? Eu uso 38 ou eu uso 36? Pessoal, vamos lá. Hoje a gente tem a Fênix e tem a Jet, tá? A Jet normalmente ela vem com peão 13 e coroa 38. E as Fênix estão vindo com peão 14 e coroa 36. Tá bom? Rafael, posso usar a minha que é 38? Posso usar de 36? Pode, sem problema nenhum. Tá bom? Quando que você não vai poder? Por exemplo, se você mora numa cidade que tem muita ladeira, pessoal. Quando você tem muita ladeira, muita subida, tá? É recomendado você usar de 38. Porque você vai precisar de mais força no motor. Quando você usa uma de 36, você reduz o esforço do motor e você tem uma final maior. Legal? Eu vou dar um exemplo bem legal aqui para vocês, que vai ficar fácil de entender. Se você é um cara que já andou de bicicleta quando era pequeno, ou se gosta de andar de bicicleta, você tem uma bicicleta até hoje, tá? E tem bicicleta de marcha. Como é que funciona? Lá na bicicleta, você tem as coroas, né? Na frente você tem a coroa grande, a média e a pequena. E lá atrás você tem várias coroas. Então, o que que acontece? Quando você coloca na coroa grande, lá na frente da bicicleta e na coroa pequena, o que que acontece com a sua... Quando você faz força lá no pedal? Fica muito pesada, né? Fica... Você tem que fazer força para poder a bicicleta andar. Legal? Então, é basicamente isso que acontece. Quando eu faço a diminuição dessa coroa aqui, e no caso eu estou colocando uma marcha pequena lá na bicicleta, então eu vou colocar a pequena lá na frente e vou colocar uma grande. Então, fica bem levinho do motor poder fazer força, tá bom? Então, é isso que você tem que entender. Então, se você tem... Quer velocidade final, quer mais velocidade final, você tem que usar de 36 dentes. Se você tem muito morro, subida, recomendado usar a de 38, tá bom? Então, se você for fazer o cálculo de relação de transmissão da relação da corrente de 13 para 38 e de 14 para 36, elas dão um número muito parecido, tá, galera? Muito parecido, tá? É um cálculo que a gente faz para saber a relação de transmissão, legal? Então, pode usar na Fênix, pode usar na Jet, tanto de 36 dentes como de 38 dentes, beleza? Sem dúvida nenhuma, a não ser, como eu te falei, não pode... Quem tem subidas demais, tem que usar essa daqui, tá bom? De 38 dentes, porque ela tem mais força na saída, tá? E menos final. Então, você tem menos final de 38 dentes e mais saída, mais força, mais arrancada. E aqui você tem mais final e menos saída, claro, com certeza, tá bom, galera? Então, você diminui, você deixa o motor mais pesado para sair, mas depois que ele, né, pega uma rotação boa, ele vai ter uma final muito maior do que a de 38 dentes, legal? Onde é que você encontra coroa, galera? Normalmente, coroa, pião e corrente só vende o kit completo, tá? Então, aqui na E-MiaMotos, a sua loja online, a gente vende tanto o kit completo como só a coroa. Então, aqui, ó, coroa de 36 dentes. Você quer comprar coroa? O link é o primeiro link, é o segundo link na descrição da coroa de 36 dentes. E da coroa de 38 dentes é o terceiro link. Então, se você desgastou só a coroa, quer trocar só a coroa, Rafael Amaral vende. Quer trocar só de 36 dentes, Rafael Amaral vende só a coroa, tá bom? O pião está em falta, a gente já vendeu todos, só sobrou as coroas, beleza? Corrente, a gente não está vendendo separado, tá bom, galera? Porque a gente não está encontrando para comprar. Então, quando a gente encontrar, a gente vai fazer um vídeo para mostrar para vocês, tá bom? Então, o vídeo de hoje é isso. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Meu nome é Rafael Amaral, sou engenheiro mecatrônico, sou o Sua Loja Online. Vem comprar peças com a gente.